10 anos de rap Vamos lá, Kevin 77 começa Calmon é o meio A vandinha termina Vamos pra cima, é a última da primeira fase Se você não foi sorteado hoje, faz parte Boas rimas Boas rimas, salve Amassa Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Gritar Interrope Eu amo essa cultura de improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Não brinquei Se matei Não brinquei Se matei Se matei, cara Essa porra é o Caldeirão Eu vivo numa própria dualidade Sempre te amassando perante essa cidade Você não entendeu, você é sem pai Calma o seu, medita Eu sou ralante, um samurai Que porra que cê tá falando Sua rima tá se escondendo Como que você tá me amassando Se hoje é o dia que cê tá me conhecendo Como é que você tá falando Eu não tô te entendendo, meu mano Qual que esse salice ele tá mandando Eu vou mandando aqui pra você nesse veneno Tô te conhecendo e cê conhece meu rap Eu sou indigente e hoje cê anota meu CEP Tá entendendo? Tudo aqui que eu tô falando Você é uma corrente e é ouro Tô cravejando Não vou anotar seu CEP aqui Você só é capaz de atacar um MC Tá entendendo? A rima é minha Você só atacou o calmozinho E esqueceu da vandinha Mas cadê a vandinha? Ai meu mano Que horas você vai me notar? Ai gatinho Eu vou te passar meu CEP Pra você ir ali e me buscar Barulho pra matéria aí Caldeirão Por essa nem o futuro esperava Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kevin 7 e 7 Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Calmo E diferentemente novamente Barulhos pra vandinha Mano, volta pra dois, certo? Volta pra dois Levanta só uma mão e segura pro Kevin 7 e 7 aí Caldeirão Só uma mão, só uma mão Pode abaixar, pode abaixar Levanta só uma mão e segura pro Calmão Só uma mão pro Calmão Pode abaixar também Pode abaixar, pode abaixar Levanta só uma mão pra vandinha Mamão, mamão É isso, é isso mesmo Calmão e segura pro 7 e 7 Só que é mamão, só que é mel É nóis Tá achando que faz Marciou, parceiro Quatro voltas ou é três? Iba Três voltas, hein, rapaziada Vai, vamos vocês, parça Levanta a mão, família Vem, 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 vem Cadê a mão com o alto, caralho? Eu tô trabalhando Vem Então vem, então vem, então vem Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do governo Eu amo, eu faço Eu quero ver bater esse cara na levada do governo Oh, 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 oh Não briguei Se matei Não briguei Se matei Se matei, caralho, essa porra é caldeirão Batalha do estudante Pode me entregar uma louça Cê tá me encarando Tá querendo alguma coisa Tá entendendo que eu vou matar esse moleque Se tu quer alguma coisa Vamos resolver com o rap Você tá se apavorando Aqui cê tá tremendo Se eu tô te encarando Tá com medo, tá devendo Cê tá me entendendo Assim que só funciona É a lei da favela Não aguenta, flexiona Ei, você me encarando Não me apavora Cê tá entendendo Nós te ganha e ainda comemora Que a mão da Paraíba te devora Se eu tô devendo Manda o Pix Que eu faço ele agora Não, porque você só é grotesco A gente é favelado Te bato, pago o boleto Você tá entendendo Por isso cê pega o Pix Porque cê perde A sua derrota é no Pix Ei, por isso hoje eu acabo Com a sua marra Cê paga o boleto Eu te bato Com o meu código de barra Por isso que eu te mato Em cada esquina Você paga o boleto É barrotada Cê conhece as quatro quinas Mas você perde em luck Faz o senhor do bote É o QR e cognato É o Big Mike Eu sou o QR e forte Cê tá entendendo Cê tá entendendo Tipo até uma alavanca Eu tô me locomovendo Obrigado pela palminha, minha rapaziada Tem muita relação com o seu Irmão, calmão Por ordem de começo Barulhos, barulhos Pra quem gostou das irmãs de calmão Tá certo, computado, valeu Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das irmãs de Kevin77 Pra cima Rapaziada, Kevin77 para a próxima fase Mas muito barulho pro calmão aí Que moleque é morto Boa! Boa! Boa!